Olá, eu sou Aloysio Dourado, aluno do professor Théo em visão computacional, mais especificamente na área de compreensão de cenas em 3D. Nós vamos ver que a área de compreensão de cenas em 3D na visão computacional ainda está longe de atingir a capacidade de compreensão humana. Diferente de outras áreas da visão computacional, como por exemplo em 2D, por exemplo imagens médicas, análise de imagens médicas, mas em alguns casos o computador já consegue superar os especialistas médicos humanos. Bom, então o nosso interesse aqui é elevar o nível de compreensão de cenas em 3D pela visão computacional, caminhando no sentido de atingir uma compreensão completa, assim como os humanos fazem no seu ambiente. A compreensão de cenas em 3D é um tópico bastante desafiador. nós vamos ver que nós estamos muito longe de conseguir em visão computacional o mesmo nível de inferência que os humanos são capazes de fazer. As tarefas em compreensão de cenas são mais diversas, basicamente giram em torno de compreender o mundo que está ao seu redor, interagir com o mundo e por aí vai. A tarefa que nós vamos explorar aqui nesse trabalho é a Semantic Scene Completion. No meu modo de ver, é uma das tarefas mais completas em visão computacional, em compreensão de cenas. Foi introduzida em 2017 pelo grupo da SONG, como está aí a referência, e consiste no seguinte, dado um par de imagens, ou seja, uma imagem RGBD, como é chamado, que consiste em uma imagem RGB mais um mapa de profundidade, estimar a ocupação completa no campo de voxels, no campo 3D de voxels do ambiente, da cena, incluindo a parte oclusa e atribuindo os labels semânticos para cada um dos voxels. Quando eu falo em parte oclusa, por exemplo, a parte lateral da cama, aqui que eu estou mostrando, não está visível nessa imagem original aqui. Mesmo assim, foi atribuído o label aqui para essa lateral da cama. A mesma coisa para o interior dos objetos, o interior do móvel, o interior da cama, e por aí vai. Para a gente compreender o que eu quero dizer, quando eu falo que a visão computacional ainda está muito longe da capacidade humana em compreensão de cenas em 3D, vamos tomar, por exemplo, esse trabalho do estado da arte aqui em Semantic Scene Completion. Qualquer ser humano é capaz de, dado essa imagem aqui, inferir que essa posição no espaço de voxel aqui nunca pode ser um buraco da forma como está aqui. O problema não é razoável que seja um buraco. É muito mais razoável que seja chão. De fato, é chão. E a rede estimou como sendo um buraco. Outros exemplos aqui. Por exemplo, aparece um buraco aqui, onde você tinha esse utensílio aqui embaixo do móvel da cozinha, um buraco. Não faz sentido ser um buraco aqui. Outro erro comum, um erro de grosseiro. Esses pontinhos laranjas são a cor correspondente à mobília. Então, a gente tem um objeto aqui, esse objeto aqui, e a rede estimou como sendo um ponto de mobília no meio de um objeto. Um humano nunca faria isso. Outro exemplo aqui. A gente tem uma cadeira. É amarelinho aqui, a cadeira. E foi estimado um pedacinho de mesa dentro da cadeira. Não faz sentido essa estimativa aqui. Na verdade, não é nem cadeira isso aqui. Isso aqui é um pedaço do móvel. Ou seja, a capacidade da rede, a capacidade dos algoritmos de visão computacional, hoje, nesse tipo de problema, ainda é muito longe da compreensão humana. Então, a gente enxerga que tem duas principais deficiências nas abordagens, hoje em dia, de semantic scene completion. Primeiro, que a parte RGB da imagem de entrada ainda não é completamente explorada nas soluções que a gente vê por aí. Ou é completamente negligenciada, como a gente vai ver, ou ela é explorada de uma forma não ideal. E também, as soluções são limitadas ao ponto de vista limitado, ao campo de visão limitado dos sensores de profundidade, como o Kinect, né? Aquele corte em 45 graus, mais ou menos, e você não tem a compreensão da cena. Bom, sobre os trabalhos anteriores, vamos começar com o primeiro, né? Então, o trabalho da Song e dos seus colegas lá de Princeton foi o primeiro trabalho que explorou a segmentação semântica, a complementação semântica de cenas. A ideia é, dado uma cena, né? Você usar o mapa de profundidade para gerar a ocupação, a superfície de ocupação em 3D. Isso aqui é uma simples projeção desse mapa para essa situação. Aplicar um encoding, que ela chamou de FTSTF. Nós vamos ver em detalhes esse tipo de encoding um pouco mais na frente. E submeter isso a uma rede convolucional para fazer estimativa dos voxels da ocupação completa. Ela usou... Primeiro, ela propôs essa nova codificação aqui. Propôs usar convoluções dilatadas para favorecer o campo receptivo da rede. A convolução dilatada, para quem não conhece, dilata o filtro sem aumentar a quantidade de parâmetros do filtro da rede, do kernel. Então, você mantém a quantidade de parâmetros, mas você consegue cobrir uma área maior. Outra coisa muito importante que esse paper seminal introduziu foi o dataset SunCD. É um dataset sintético bastante grande que contém ground truth de diversos pontos de vista de imagens sintéticas. Então, normalmente, o que os trabalhos hoje em dia fazem, a própria Song fez isso, é treina a rede inicialmente usando o dataset sintético e depois faz o fine-tuning dessa rede para uma base de dados de imagens reais. Porque a gente sabe que obter os labels de imagens reais é muito difícil, muito caro. Normalmente, você não tem datasets grandes de imagens reais para poder treinar redes profundas como essas. Mas eu falei sobre a codificação volumétrica que foi introduzida lá. Mas por que eu preciso fazer uma codificação volumétrica antes de submeter os dados para a rede? Bom, essa aqui é a imagem RGB de uma cena qualquer, de uma imagem sintética. Isso aqui é o mapa de profundidade correspondente. A partir do mapa de profundidade, bom, e o que nós queremos obter é isso aqui, ou seja, a estimativa completa de ocupação e label semântico da cena, inclusive a parte não visível. Só que o que nós temos de fato é isso, que é, ou seja, a partir do mapa de profundidade, eu consigo ir. Mas o que é isso aqui? Vamos ver isso aqui em mais detalhes. Então, isso aqui é o resultado do que a gente deseja, ou seja, a ocupação completa, ou seja, o interior dos objetos todo preenchido, os móveis, né? Tudo da área visível. Eu tenho labels, inclusive a parte não visível. Mas o que se tem de fato na entrada é isso aqui, que é a projeção daquele mapa de profundidade para 3D. Mas por que essa projeção é tão incompleta, né? Bom, como a imagem é captada a partir de um detalhe do ponto de vista, por exemplo, esse aqui, a gente está vendo a imagem aqui atrás da TV. Toda a parte atrás da TV, inclusive a parede, ela está oclusa pela própria TV. Então, é um buraco que se forma ali. Tem outras oclusões aqui, por exemplo, o pé da mesa está fazendo essa oclusão aqui no chão. Obviamente, o interior dos objetos não é visível, então a gente só vê a superfície. Em outras palavras, é isso que nós temos como entrada para a nossa rede. E, efetivamente, o que é essa codificação? Bom, eu falei que a codificação era o FTSDF. Para a gente entender o que é o FTSDF, vamos entender primeiro o que é o TSDF. Bom, o TSDF é o seguinte. Suponha que você tem um sensor aqui, mais ou menos, e você tem um rosto de uma pessoa. Então, a superfície visível do rosto é essa que eu estou marcando aqui, que está marcada aqui em vermelho. A ideia do TSDF é, à medida que eu vou... E esses aqui são vóxels, um corte no mapa de vóxels, no espaço de vóxels aqui, uma imagem planar, um corte planar. E, à medida que eu vou me afastando da superfície de interesse, que é a superfície do rosto, eu vou diminuindo o valor que eu coloco nesse vóxel. Então, esse vóxel aqui vai ter um valor 0,2, aqui é um pouco mais longe, 0,6, 0,8 até atingir 1. Positivo, porque eu estou na parte visível. Para a parte não visível, que aquilo fica atrás da superfície do rosto, ou seja, no interior da cabeça da pessoa, é a parte negativa. Então, a medida que eu vou me afastando da superfície, eu vou diminuindo o valor que eu vou colocando no vóxel, até atingir menos 1. Então, essa aqui é a visão de um corte, de um volume de vóxel, ou seja, de um espaço codificado em TSTF. Ou seja, a gente preenche todo o espaço de vóxels, ou quase todo o espaço, com algum valor. E essa aqui é a expressão da curva que a gente tem. Então, o zero seria a superfície ocupada. A medida que eu me afasto da superfície ocupada no sentido do espaço visível, eu vou tendo o crescimento aqui do valor que eu vou atribuir nos vóxel até um limite de 1. E para o lado do espaço ocluso, daquela parte que é não visível, eu vou descendo até atingir menos 1, e aí eu paro. Por isso que ele é o truncado. E por isso que ele é sign-it. Então, esse é o TSTF. O que é que a Song propôs? Propôs o seguinte. Vamos fazer uma ligeira mudança. Em vez de a gente fazer aquela expressão lá, nós vamos pegar o TSTF e aplicar essa fórmula aqui. Ou seja, eu preservo o sinal e faço 1 menos o módulo do valor original. Como resultado, eu vou ter o seguinte. Na superfície visível, no ponto visível próximo da superfície, eu vou sair do lado não visível de menos 1 para 1. Ou seja, eu tenho uma descontinuidade muito forte bem na superfície que é o meu ponto de interesse. Ou seja, eu dou um sinal mais forte para a rede justamente no ponto de mais interesse, que é a superfície. À medida que eu vou me afastando do ponto, no lado negativo, ou seja, do lado não visível, eu vou chegando até 0. E no lado visível, eu vou saindo de 1, vou descendo, chegando até 0. Enquanto aqui eu vou subindo para 0, aqui eu vou descendo até 0 de 1 e menos 1. A curva é mais ou menos essa. Essa aqui é como ficaria um espaço 3D codificado com FT-SDF. Então, eu imagino que isso aqui seja uma tubulação. Então, exatamente o tubo passa, eu tenho um encontro do vermelho forte com o azul forte. Ou seja, é ali que eu tenho a parte aqui, ou seja, que nesse encontro aqui é que eu tenho a superfície interesse. E tem um grande, uma descontinuidade forte no valor que está sendo passada para a rede aqui. Ou seja, eu dou um valor mais forte, dou um sinal mais forte para a rede. Isso foi provado pela SONG que gera, facilita bastante o treinamento e gera melhores resultados. Então, aqui é a comparação, afinal, entre o TSDF, esse aqui e o FT-SDF. E a gente viu, a SONG demonstrou, mostrou por meio de experimentos, que injetar a rede com sinal como esse, codificado dessa forma, é melhor do que esse. E que é melhor do que não fazer nenhuma codificação. Ou seja, usar um volume espaço como aquele que eu estava mostrando. Usar um volume espaço como esse, como entrada da rede, em vez de usar um volume espaço como esse, eu uso um volume mais cheio de informação, onde a área de interesse tem um gradiente, tem uma descontinuidade forte, um gradiente alto, tendendo a infinito. e isso gera um sinal mais interessante para a nossa rede. Bom, os primeiros trabalhos que efetivamente começaram a gerar resultados positivos usando uma informação vinda do RGB, foram esse grupo de trabalhos aqui que usam a segmentação 2D. Como é que funciona? Além do ramo da profundidade, que a gente já viu, eles pegam a imagem RGB e passam por uma rede de segmentação semântica 2D. Esse trabalho aqui do Garbad, por exemplo, roda a rede 2D, gera labels, projeta esses labels para 3D antes de submeter para a rede 3D convolucional. Um outro trabalho que obteve resultados até melhores do que esse é parecido, ele usa também o ramo de profundidade e usa um ramo RGB, só que em vez de projetar os labels, esse trabalho aqui projetou as features geradas do ramo de cor. É uma rede um pouco mais trabalhada e o resultado é um pouco melhor do que o do Garbad. O problema dessas duas soluções, apesar de ter dado um resultado razoável, bom, é que ela requer um treinamento em dois passos. Você primeiro tem que treinar a rede 2D, depois você treina a rede em 3D. A nossa abordagem, nós chamamos de EdgeNet, usa o RGB na forma de edges, na forma de bordas para suplantar os problemas que a gente viu antes. Qual é a motivação por trás do nosso trabalho? O que é que nos motivou a fazer essa, aplicar os edges? Bom, nós vimos que o FTSDF é útil nesse tipo de rede 3D. Então, é muito fácil você aplicar o FTSDF na superfície, porque é binário, então você tem a distância, é fácil de calcular e tudo mais. Mas, RGB não é binário, você tem informação de 1 byte por pixel, ou 3 bytes por pixel. Então, como é que você projeta, como é que se aplica a FTSDF nisso? Não dá para aplicar. A nossa solução, então, é, vamos fazer o seguinte, a gente pega a informação RGB, computa as bordas da imagem usando um detetor de bordas, como por exemplo o QNL Detector, e aí sim, projeta para 3D e aí sim aplica a codificação FTSDF, como por exemplo aqui, eu tenho as bordas da imagem, aplico o FTSDF nas bordas. Essa é uma forma de extrair informação RGB e aplicar o FTSDF e gerar um volume não esparso como os outros trabalhos. Usando as bordas, a gente pode, se tivesse um quadro aqui, eu poderia detectar a presença desse quadro nessa parede. E nós, de fato, estamos detectando como a gente viu, já viu no resultado qualitativo desse trabalho aqui. Então, como é que é a nossa implementação? A gente fez o cálculo do FTSDF usando um código portável em CUDA, em C++ e CUDA. Temos uma interface entre CUDA e Python, possibilita a chamada desse código a partir de rotinas em Python. E o pré-processamento usando o FTSDF é totalmente independente do framework de Deep Learning. Então, a gente pode ter todo o código de pré-processamento aqui, cálculo FTSDF, a projeção em 3D é independente do Deep Learning, do framework de Deep Learning. Então, eu posso usar TensorFlow, posso usar PyTorch à vontade. Então, essa é a nossa rede aqui. Ela tem uma estrutura em U inspirada na UNet, mas adiciona módulos residuais que a UNet original não tem e a dilatação. A gente usa também convoluções dilatadas nas camadas mais baixas para preservar o campo perceptivo. E aqui os três esquemas de fusão que nós experimentamos. Os datasets que nós usamos, a gente já falou sobre o SanSidi, aqui um pouco mais em detalhes. O SanSidi é uma base sintética que tem essas cenas de projetos de casa. são 44 mil cenas como essa aqui. Para cada cena dessa, várias imagens de pontos de vista diferentes são tomadas, dá um total de mais de 140 mil pontos de vista. Para cada ponto de vista é fornecida a câmera, a posição da câmera é fornecida a profundidade e os labels semânticos daquela câmera. outra base de dados que nós usamos é a NYU versão 2, também é uma base capturada com Kinect, é uma base capturada com Kinect, é uma base de dados real e é nessa base que a gente faz as principais avaliações de nossa rede. Divido ao nosso pipeline de treinamento com aquela separação entre a pré-processamento e o framework de Deep Learning, a gente consegue melhorar bastante os tempos, a gente consegue, por exemplo, treinar na Sancedia em 4 dias, enquanto que a SSNet foi treinada na Sancedia com 7 dias. Na NYU a gente treina em 6 horas, enquanto que a SSNet na NYU foi treinada em 30 horas. Ou seja, o nosso pipeline de treinamento em CUDA se mostrou bastante eficiente. Os resultados quantitativos a gente conseguiu novo estado da arte na Sancedia, o nosso resultado na Sancedia foi o melhor. A gente testou isoladamente cada um dos aspectos da nossa solução e todos eles contribuíram para o resultado, o melhor resultado. Tanto o Mid Fusion quanto o Late Fusion apresentaram resultados similares na Sancedia, mas o Mid Fusion apresentou resultados melhores na NYU. Eu tenho umas tabelas com os resultados, comparando com o estado da arte e tudo mais, não vou mostrar aqui por causa de tempo, mas caso vocês tenham interesse, eu posso falar sobre eles no final, nas dúvidas. Aqui os resultados qualitativos, eu já tinha dado um preview sobre isso aqui. a gente vê aqui que nossa rede EdNet Mid Fusion tem uma acurácia geralmente melhor do que a SSNet. Adicionalmente a gente consegue captar os objetos difíceis como os posters que a SSNet não consegue captar. inclusive a gente capta até problemas de Ground Truth por exemplo, esse poster aqui, esse ladozinho do poster na parede não aparece no Ground Truth, mas a rede consegue pegar. E esse é um tipo de problema de Ground Truth, de erro de label que nos prejudica. A gente pegou corretamente, mas conta errado para a gente, a gente tem uma penalização por isso, indevida, por causa do label mal feito. esse trabalho da Ednet foi aceito para publicação na ICPA de 2020, que é uma conferência com qualizadores. Agora, a nossa segunda grande contribuição do nosso projeto de pesquisa, a extensão do Semantic Scene Completion para 360 graus. A nossa abordagem para isso foi pegar a imagem panorâmica e o depth map, com isso a gente consegue fazer a superfície, estimar a superfície, calcular a superfície completa da sala. A gente, para tirar proveito do treinamento na Sancedi, que é com imagens particionadas em 45 graus, o que nós fazemos? Nós particionamos essa imagem completa em 8 partições com sobreposição. Cada uma das partições é compatível com a visão de um sensor RGBD, então a gente pode submeter isso para uma rede convolucional 3D de segmentação semântica comum. Nós usamos como rede convolucional nos nossos testes a nossa própria ADNET. Então, para cada segmento desse aqui, a gente submeteu a rede ADNET, a predição da ADNET, para cada uma das predições, das 8 predições, nós fizemos o Ensemble e geramos a saída final. O Ensemble, quando você tem partições com overlap, o Ensemble ajuda a gente a melhorar as predições nas fronteiras aqui das partições, porque eu vou ter predição de dois modelos, desse, eu vou ter uma sobreposição, aqui esse pedaço sobrepõe, essa mesa da sobreposta, então eu tenho dois modelos fazendo predição, às vezes tem até mais de dois, aqui no exemplo, essa mesa, por exemplo, aparece nesse também. Então, três modelos aqui contribuem para a predição, isso gera uma predição total muito boa, de muito boa qualidade. Esse trabalho aqui, a gente desenvolveu completamente lá em Surrey, no período que eu passei no Reino Unido, na Universidade de Surrey. Aqui, aqui são os resultados que nós obtivemos, usando um dataset de alta qualidade, capturado com o Matterport, como esse aqui, então, resultados muito interessantes. nós fizemos também experimentos usando câmeras mais baratas, câmeras 360 montadas em setup estéreo. Essa captura com câmeras 360 é mais rápida do que uma captura com o Matterport, que é um processo de scanning, e, então, tem a vantagem de poder ser usado em cenas dinâmicas, enquanto que o Matterport não pode ser usado em cenas dinâmicas. Mas, em compensação, é sujeita a erros por oclusão de uma câmera em relação à outra, ou em razão de dificuldade de fazer o matching, como no exemplo aqui, nessa área muito iluminada da luz, não tem como fazer matching, então, a gente não tem previsão de profundidade para essa área. E tem uma série de ruídos de áreas planas e sem muito detalhe, então, a qualidade do mato de profundidade realmente é bastante ruim. Você usar um mapa desse direto numa rede vai dar problema. Então, esse foi o setup que nós usamos para fazer as capturas das imagens com as câmeras esféricas. Essa foto é do nosso colega lá de Surrey, que estava em Surrey na época, do Hanson King. Para resolver aqueles problemas de ruído e baixa qualidade nas imagens, no mapa de profundidade, eu desenvolvi um algoritmo baseado baseado no princípio do Manhattan e baseado em aplicação de planos usando Hansak, que melhorou bastante a qualidade das estimações de profundidade. Usando esse método de estimação e de enhancement do mapa de profundidade, a gente conseguiu o seguinte resultado. Então, tem aqui essa imagem bastante ruidosa e aqui a imagem já mais limpa usando o nosso método criado nesse nosso trabalho aqui para melhorar o nível de ruído da imagem. A gente aplicou o método em todas as cenas capturadas com as câmeras em montagem estéreo. Esse é o volume resultante, a superfície resultante, bastante suave. O nível de ruído tem ainda algum ruído, mas bem menos do que teria de se esperar com a imagem original. E esses são os resultados obtivos dos finais. Esse trabalho que nós fizemos lá em Surrey também gerou uma publicação que já foi publicada no WhatsApp de 2020, que é uma conferência com o Qualis A1. Esse trabalho também de 360 graus foi usado da forma como nós criamos para um sistema de reprodução de áudio imersivo. Então, a reconstrução da cena e os labels estimados dos objetos foram usados para estimar os materiais e assim poder renderizar som com mais propriedade. Então, esse é um artigo que nós estamos trabalhando em parceria com a turma de Surrey que estão trabalhando para ser publicado num periódico. Como próximos passos, nós estamos pensando em usar diversos modos de informações que podem ser extraídos a partir da imagem original para melhorar ainda mais os resultados. a partir da imagem do mapa de profundidade é possível obter além da superfície espaço que a gente já viu informação das normais de superfície uma informação da posição XYZ que pode ser codificada em uma de três canais e o próprio RGB. A ideia é pegar essas imagens em 2D passar por uma rede convolucional em 2D gerar módulos então projetar isso para 3D de maneira que possa ser aplicado o FTSTF e então entrar numa rede 3D-CNN. Essa é a nossa rede multimodal uma rede encoder-decoder onde os encoders são na verdade três ResNet-101 ligados a um decoder com o V2D transposo. Os resultados que nós temos obtido até agora com essa rede 2D são bastante promissores então a gente vê aqui que os erros são muito poucos e nós ainda estamos apenas no início do treinamento então estamos bastante animados e achamos que é possível obter bons resultados com esses labels depois de projetados e aplicados na rede 3D. era isso que eu tinha para mostrar estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham no espaço de dúvidas nas questões obrigado Obrigado Obrigado.